Nós vamos agora ao vivo gente com o Tony Silva, ele vai trazer informações de que a polícia civil prendeu um homem por violência contra a mulher aqui na nossa capital Terezina. Boa tarde Tony Silva, é com você meu irmão. Olá Valberto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente Valberto, este caso, acontece a prisão, o caso aconteceu no dia 19 de outubro deste ano, aqui em uma localidade, uma zona rural de Terezina, povoado Baixão do Carlo, onde este agressor já estaria quebrando uma medida protetiva e no mesmo momento cometendo mais outro crime, a delegada Lucivânia Vidal representou pela prisão do mesmo que o judiciário concedeu e ela cumpriu com sucesso, absoluto sucesso. Este homem já está preso e nós vamos saber agora mais detalhes desta prisão com a delegada que está aqui conosco. Bom delegada, mais uma prisão por agressão contra a mulher, boa tarde, seja bem-vindo, conte para a gente, explique para a gente como é que se deu essa prisão. Boa tarde, dia 19 de outubro, a mãe da vítima veio registrar o boletim de ocorrência e na denúncia ela disse que o agressor, ex-companheiro da vítima, foi até a casa da vítima e a pretexto de ver o filho. Chegando lá, reclamou e começou a reclamar e brigar com a vítima, empurrou-a, ela veio a cair e no momento em que ela caiu, ele começou a agredi-la, inclusive pisar nas pernas dela, que causou fraturas expostas. Isso impediu a vítima de vir na delegacia para prestar as declarações porque ficou internada no HUT. Delegada, no momento da prisão, ele chegou a esboçar alguma reação, confessou ou ele acaba negando tudo? Ele ficou em silêncio no momento do interrogatório dele, mas as provas já mostraram todo o contexto. E com as provas que eu tinha, eu representei pela prisão preventiva, foi deferida e hoje houve o cumprimento do mandado. A vítima chegou a relatar se já era uma rotina, já aconteciam agressões, muitas agressões no decorrer deste relacionamento? Sim, havia recorrências dele tentar se aproximar da vítima. E sempre, porque geralmente eles, os agressores, no intuito de se aproximar da vítima, colocam os filhos como motivo de se aproximar. No entanto, o agressor provou que a intenção dele não era ver o filho, e sim agredir a vítima. Delegada, a gente tem acompanhado, são muitos os números de violência contra a mulher. E, às vezes, em alguns casos, a gente chega a imaginar que pode até ser subnotificado por falta de denúncia. Mas dá para perceber se melhorou a questão das denúncias? As vítimas estão perdendo mais o medo em função deste combate veemente? Sim, sim. Muitas políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, não é à toa que a imprensa também corrobora com isso. E isso daí é uma forma de educar a vítima, toda a sociedade, no intuito de denunciar. Só para a gente finalizar, para que as mulheres que quiserem procurar a Casa da Mulher Brasileira, ter um telefone disponível, um endereço, uma rede social? Olha, a Casa da Mulher Brasileira, ela fica aberta 24 horas. Então, qualquer momento que a vítima vier, ela fica aqui no bairro Aeroporto, a Rua Roraima, Avenida Roraima, como também qualquer denúncia pode ser feita, pode ser registrada em qualquer delegacia. Temos também todos os canais, o Eymerman, o 190, 180, Disque 100. Então, todos os canais para fazer a denúncia é válido e vai chegar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Muito bem, pois a gente agradece aqui, Valberto, a delegada Lucivânia Vidal, pelas informações. E é mais um homem preso por agredir a ex-companheira. E a delegada explicou muito bem, a casa aqui está aberta, mas para facilitar para as denunciantes, as pessoas, as vítimas que possivelmente possam estar sendo agredidas, podem procurar qualquer delegacia de polícia civil, mas hoje também conta com a Patrulha Maria da Penha, na Polícia Militar. São vários os canais para denúncia. Estas denúncias, a partir da denúncia, o registro do boletim de ocorrência, a ocorrência em si é direcionada à delegacia especializada. Então, isto facilita o trabalho da Polícia Civil para desencadear uma investigação. consequentemente, todas as medidas cabíveis são tomadas aqui na Casa da Mulher Brasileira. Eu volto com você aí nos estúdios, Valberto. Obrigado, meu amigo Tony Silva e transmita aí os nossos parabéns à delegada. E para ficar mais claro aqui, gente, a Casa da Mulher Brasileira, ela fica exatamente onde era o prédio do SESI. Ali, tem, aliás, esse é onde é Primavera 2. Eu não sei bem o nome do, fica entre a Primavera e o Real Compagre ali, não é? Não é, meu amigo Fabrício? Onde era o antigo clube do SESI.